Reservei pro flat lá no Itaim, Bibi, yeah Sei que tu se amarra nos meus adlibs, yeah Como coleciona fodas em suítes, yeah Todas elas no meu camarim são vips, yeah Coração não resiste quando dá Mas pedem com jeito pra ir no meu show Me chame de caçalique É uma quina de dinheiro que só começou Acho até estranho quando eles fazem silêncio Então deixa eles falar Cheiro de fêmea, deixa minha carne falha Me chama e sabe que eu vou Hoje eu tô fazendo grana E vendo nos olhos de vocês como é difícil aceitar, tô bacana Queimando um racha no banco de tardo Jaguar ficando mais rico, rico toda semana Show em Dallas valendo 30k Inimigo dizendo que ama E eu preocupado fazendo meu amor hoje, yeah Lucros e lucros trazendo pra contar só dinheiro gruto, yeah Lucros e lucros quando te convido sabe que tem tudo, yeah Lucros e lucros e dor de presente uma volta no mundo, yeah Lucros e lucros e... Lucros e lucros e... E ela vem com esse jeitinho meio louca Rebola... gostosa... yeah E ela vem com esse jeitinho meio louca Rebola... gostosa... yeah E ela vem com esse jeitinho meio louca... Rebola... gostosa... yeah E ela vem com esse jeitinho meio louca Rebola, gostosa